Oi meu povo, e olha só gente, vocês disseram que eu não vim, eu tô por aqui viu gente Hoje o repórter do povo tá aqui no bingão de dia das mães da Prefeitura Municipal de Pedreiras Tá acontecendo aqui no Largo do Goiabau, por aqui muitas pessoas vieram pra assistir o evento O evento também está sendo transmitido através das redes sociais da Prefeitura E olha só gente, por aqui é muito prêmio viu, tem televisão, geladeira, fogão, notebook Tem até um iPhone 13 aí como prêmio especial, gente, de um especial, aquela pop lindíssima Que tá ali, viu gente, esperando aí pelo seu donojo O repórter do povo vai continuar aqui mostrando todos os detalhes desse bingo que está acontecendo aqui em Pedreiras Carol, o segundo show de prêmios aqui da cidade de Pedreiras realizado com sucesso Ano passado de forma online, esse ano de forma presencial Qual a avaliação que você faz nesse momento? E a Prefeitura Municipal de Pedreiras está hoje aqui no Largo do Goiabau Realizando aí esse lindo, segundo show de prêmios aí pra nas mamães do nosso município Como você bem falou, é agora o corpo a corpo, né? O calor humano aqui dessas famílias, dessas mamães Aqui pertinho da gente, onde a gente estava aqui Tossendo junto, marcando junto, se alegrando junto, né? E sofrendo junto ali, marcando ali os seus números, né? Então com isso a Prefeitura mais uma vez mostra a valorização da mulher Valorização da mãe, né? Nesse dia tão especial, fechando aqui com chave de ouro Esse dia lindo que é o dia das mães, com esse lindo show de prêmios, né? Onde foi ofertado aqui diversas premiações Lindos prêmios, lindos brindes, né? Brindes de muito valor Então, com isso a gente só se alegra a cada dia mais Levar todas essas ações, esses benefícios Pra nossas mamãezinhas e nossos pedreirenses É mensagem que você manda para as mamães que participaram Tanto de forma presencial quanto de casa O que nós desejamos é sempre que Deus abençoe, né? Todas as mamães, eu também sou mamãe E a gente sempre está botando Valorizando essa questão da mulher Valorizando, né? Nossa prefeita sempre muito Solista em relação às mulheres principalmente, né? Então, só o que a gente deseja É muita paz, muita saúde E dizer que a gestão sempre está de bordas abertas Para o que as mamães, todas as famílias pedreirenses necessitam Olha só, gente, nesse momento A ganhadora do primeiro prêmio aí, ó Ganhou o notebook A nossa equipe está indo lá Veio a Rosana, né, rapaz? Estava marcando em casa E ganhou o primeiro notebook aqui hoje Olha que bacana Estava lá na casa dela, sentadinha Marcando a cartela dela E aí ganhou Valeu A ganhadora do primeiro prêmio nesse momento Recebendo o seu notebook, viu, gente? Olá, gente, Mendes, aquele abraço Aqui, ó A doutora e o Max Olha, meu povo, essa aqui é a dona Marinete Ganhadora da máquina de lavar Já veio aqui buscar o prêmio dela, viu, minha gente? Vai para a igreja Ah, estava tomando banho, vai para a igreja E quando ligaram para a senhora, como é que foi a reação na hora lá? Eu não estava nem acreditando Até agora eu não estou acreditando E ia ganhar essa máquina Valeu? Muito Valei muito Quero agradecer a prefeita Que ela está fazendo Que ela continue fazendo isso Que dá um pênis para as pessoas Sucesso lá, viu? Máquina de lavar Ganhou a dona Marinete Ganhadora da máquina de lavar Muito feliz É isso que o povo gosta É ganhar um prêmio Eu vou falar agora com as pessoas Que estão aqui, ó No Largo do Goiabá Participando nesse grande bico do Dia das Mães Fala com minha amiga aqui Meu amigo, qual é seu nome? Rapaz, Jossiel, meu nome Vi aqui que tu está marcando Mas tua esposa aqui do lado Está gostando do bico? Rapaz, está legal Bem organizado Parabéns à prefeita Vanessa Maia Por mais um ano consecutivo aí Dando o prêmio para o Dia das Mães, né? E feliz Dia das Mães Para todas as mães É isso aí, rapaz Qual o prêmio que tu mais quer ganhar? A POP A POP 100 Se eu não ganhar essa POP Eu quero um ventilador Para abanar muriçoca O calor está grande Se vier um ventilador, está bom Para diminuir o dinheiro Começa o nome Pablo, eu sou a Débora Está gostando do bico? Pablo, eu estou mais ou menos, né? Porque, infelizmente, até agora eu não ganhei nada, né? Mas as pessoas que ganharam Eu desejo tudo de bom para eles E sejam felizes Eu desejo ao Dia das Mães Que Deus dê muita felicidade para todos E que Nossa Senhora proteja cada um que ganhou esse bico E me proteja Tanto eu Como você Repórter Do povo, né? E o repórter O Continho Neto também O Ricardo Que é muito meu amigo A Cartiane Leite Que é a minha deputada federal Que eu não esqueço Não esqueço Não esqueço Só o momento Entendeu? Eu desejo também Um Feliz Dia das Mães Para a Cartiane Leite E para todas as mães Do Brasil E para todas as filhas Que perderam suas mães Principalmente eu E hoje para mim É um dia um alegre E um dia triste para mim Vocês viram aí, né? Nem eu não É o povo que está falando É o povo que está dizendo Viu minha gente? Agora A gente vai conversar com a prefeita Vanessa Maia Mas infelizmente Ela não pôde vir Devido ao problema de saúde A nossa equipe deseja melhoras Para a nossa prefeita Vanessa Maia Já que ela não veio Vamos conversar com o marido da prefeita O Fred Maia, rapaz Vamos ver o que ele tem a dizer aqui Em relação a esse bigão Dia das Mães Bom gente Agora a gente vai conversar com o Fred Maia O marido da prefeita Vanessa Maia E o líder político do Cripe de Pedraço Fred Fala para a gente desse lindo evento Que está acontecendo aqui hoje Só para benizar Todas as mães de Pedreiras Tristela do Vale também Para benizar a prefeita Olha essa atitude Está fazendo mais uma vez Esse ano presencial O pessoal vindo marcar a cartela Grande premiação Parabenizar a Secretaria de Assistência A todos os secretários E aos vereadores também Que estão aqui presentes Como o vereador Cássio Tato O vereador Ricardo Maia Que está aqui presente também Neguinho, Jamson O Anderson Ao Emanuel A Valdete A vereadora Marri Ao vereador Zé de Renato Todos que fazem presente aqui Prestigiando esse lindo evento Para as mães E fim, dia das mães Feliz dia das mães A todas as mães Do Maranhão De Pedreiras Entre Tristela do Vale Que Deus abençoe a todos Um abraço do coração De todos Porque se Deus é por nós Quem será contra nós? Ninguém Para finalizar aqui Eu estou com a cartela aqui Eu tenho a minha também Fala para a gente Os prêmios que tem aqui hoje Olha Uma premiação muito boa Que a prefeitura colocou Eu só tenho que parabenizar Isso mostra a vantagem Que o povo hoje está ganhando Com a administração da prefeita Vanessa Parabéns A prefeita e toda a sua Equipe de trabalho Que se empenha Para fazer o melhor Valeu gente Esse é o Repórter do Povo Diretamente com o Fred Maia Valeu Vamos nessa Blob do Nelcio Paz Valeu Bola de número 38 3, 8, 38 Saindo uma geladeira aqui Agora 42 A volta a bola 42 4, 2, 42 Demais Vou botar, vou botar Vila das Palmeiras Mais uma ganhadora aqui Adriele da Vila das Palmeiras Ganhou a Smart TV aqui hoje Está aqui Mais uma ganhadora Desse pingão das mães Olha aí Salva de palmas Aniversário de hoje 8 de maio de 2000 Ela está completando Hoje 22 anos Rua da Corrente Diogo Gostou do pingão Amei E aí mulher Ganhou hoje o ventilador novo Está feliz? Muito Está feliz? Muito Estava pressando de um? Até dois É isso aí gente A ganhadora do ventilador aqui Do pingão Dia das Mães Viu Olha eu não É o povo que está falando Esse é o repórter do povo No pingão das prefeituras De pedreiras Com as crianças Manda um tchau seu menino Vocês virem né gente Essa é a nossa cobertura Do segundo show de prêmios E comemoração do dia das mães Da prefeitura de pedreiras Esse é o repórter do povo Para o programa Acontece Me Arim É com você no estúdio Miladro